Olá, amados e amadas! Vamos a mais um sonho? Olha, é muito comum eu receber assim, o sonho, hoje vai ser sobre nudez, tá? Espiar. Estou tomando banho e sempre nos meus sonhos tem algum homem me espionando, me observando e aquilo me deixa bastante desconfortável. E a pessoa fica muito perdida, né? Será que eu vivi isso? Será que eu estou vivendo isso? Será que eu vivi algo além disso? Tudo a gente precisa estar olhando por um todo, tá? Então não adianta a gente pegar um fragmento de um sonho e ainda ele contado sem muitos detalhes, tá? E você pega esse fragmento e pronto. Não. É importante ver a recorrência de sonhos assim, mas de sonhos que não necessariamente sejam apenas de estar tomando banho e alguém me espionando. Sonhos onde eu vou me sentindo em situação vulnerável, desconfortável, principalmente na presença de figura masculina, né? Ou então um homem espionando, um homem encurralando, um homem humilhando, tá? Quando tem essa situação a gente consegue até entender melhor, tá? Agora, ah não, mas eu só tive esse sonho, tá? Então esse sonho sim, demonstra que na tua intimidade, porque banheiro, banho, né? Banho, água, emoções, banheiro, intimidade, tá? Significa que na tua intimidade tem um desconforto com os homens, tá? Que pode ter sido do início lá atrás, que já começou com o teu pai, que pode ter ex-relacionamentos ou atual relacionamento, tá? Situações que você pode ter vivido de criança lá de trás com o homem, tá? E que vai trazendo, vai trazendo. E não necessariamente situações sexual, né? De que o homem me olhou no banheiro. Sim, acontece isso, vocês sabem disso, né? Mas não necessariamente tem que ser assim, tão pontual. Não! Olha, se as pessoas, se as mulheres vivem situações onde ela não é respeitada, onde há desamparo, onde há humilhação, onde há coerção. Tudo isso vai como se fosse printando os registros no seu psicológico, desde criança, tá? Aí isso pode acontecer com o pai, pode acontecer com o irmão, com primos, com padrasto, com tios, avô, né? Homens que moram na família, tá? Pode acontecer isso com a criança, né? A criança é negligenciada, a criança ela não é respeitada, tá? Ela vai crescendo com o olhar com o homem assim de que, hum, parece que eu não posso confiar muito, parece que eu não posso contar muito, tá? E há sim, né, casos de pessoas que sofrem mesmo abuso sexual, abuso doméstico declarado, né? É declarado mesmo. Então, assim, quando vocês veem um sonho, tá? Como esse dessa seguidora. Ai, meu Deus, eu sonhei que eu tava dando banho e um homem estava me espionando. O que será que é, tá? Peço sempre pra que olhem 360 graus. Dê uma olhadinha como que é a tua relação com o homem. Quais são as suas crenças em relação aos homens. Quais foram as vivências positivas e negativas que você teve e tem com homens, tá? Aí sim, você vai entendendo um pouquinho melhor sobre você, sobre o que o teu inconsciente está querendo te dizer, tá? Por isso que não é legal a gente simplesmente pegar um significado do sonho e jogar lá na internet e falar, ah, é isso, viu? Não é isso, é tua história, é o teu inconsciente se manifestando. Ele está pedindo uma ajuda, às vezes ele está te mostrando algo, ele está te curando de algo, ele está te favorecendo algo. Mas vocês, eu percebo que desconecta, né? Como se o sonho não fosse o meu eu. E é, gente. É, só que é o eu inconsciente. É o eu que nós não temos muito acesso durante o nosso dia, durante a nossa rotina. Mas é o teu eu. É o teu eu com as tuas vivências. Desde bebezinha, desde intraútero, desde quando você estava lá na barriga da mamãe. Tá bom? Então, sobre sonho é esse, eu vou postar para que essa pessoa possa ver rapidinho. Abraços quânticos!